Nós começamos o programa de hoje, passando aí uma mensagem, um comunicado aos nossos telespectadores em relação ao que está acontecendo. Ontem nós tivemos aqui uma fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, que suspendeu as atividades, a transmissão no canal 36, que era gerado para Floriano e Barão de Grajaú. Por conta disso, nós estamos fora do ar, por conta dessa determinação da Anatel. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que foi uma fiscalização que veio só para procurar algum defeito ou algo que pudesse tirar a televisão do ar e suspender as nossas transmissões. Nós já estamos aqui há cinco anos no ar, já sofremos seis fiscalizações com essa. Mas, como eles vieram com a ordem para fechar realmente, lá de cima, eles cumpriram o trabalho deles e nós, é claro, que respeitamos as leis. Estamos recorrendo com os nossos engenheiros, com os nossos técnicos, para que em breve a gente volte ao canal 36. Mas eu quero deixar um recado aqui, principalmente para esses picaretas que pensam que nos venceram. Pelo contrário, vocês acabam de nos fortalecer, porque nós vamos crescer ainda mais e vamos investir ainda mais nas redes sociais, porque nas redes sociais nenhum bandido manda. As redes sociais são livres e nós vamos para as redes sociais e vamos continuar esse mesmo trabalho que nós estamos fazendo aqui, porque nunca conseguiram calar essa televisão, como conseguiram manipular e calar as televisões de Teresina. A partir desse momento, está lançada aqui uma nova televisão. Enquanto a gente aguarda, aguarda a volta para o canal 36, nós vamos transmitir todos os dias, através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, do Instagram, do WhatsApp. Mas nós não vamos nos calar e nós vamos continuar essa luta aqui em defesa do Piauí. Porque eu sei muito bem de onde foi que partiu essa fiscalização. É de um dos maiores bandidos da história do Piauí, que eu já peitei ele várias vezes e mostrei na justiça, inclusive, que ele não passa de um político desonesto, que eu estou falando é desse Ciro Nogueira, que tentar fechar e calar essa televisão. É um dos motivos e a razão principal é exatamente ele continuar livre, dando uma de bom moço em todo o estado do Piauí, sem que ninguém diga um ai, porque a imprensa está praticamente toda comprada e apenas esse canal aqui tinha coragem, não tem coragem, de desafiar um dos maiores gangsters da República do Brasil, que trata-se desse senador que, infelizmente, é nosso conterrâneo piauiense. Mas eu digo mais uma vez, vamos repassar para todos que nós estamos nas redes sociais, todos os dias, e agora o pau recantar é dobrado, porque nós não vamos permitir que esse picareta tome conta do Piauí. Ele pode conseguir nos calar, mas nós sempre, através desses métodos que eles utilizam, mas nós sempre vamos estar aqui. A gente vai arrumar um jeito de falar para você, nem que a gente vá de cidade em cidade, no banco de uma praça, mas nós não vamos deixar que esse picareta seja governador do Piauí. E vamos falar desse outro também! Vamos continuar combatendo também essa outra quadrilha, que é comandada pelo governador do estado do Piauí, Wellington Dias. Eles vão continuar sendo denunciados aqui, porque agora a nossa televisão vai ficar mais regional ainda. Nós vamos investir mais em conteúdo regional, para que a gente possa, todos os dias, levar as informações para todos os nossos telespectadores e, agora, internautas. Logo, logo, se Deus quiser, nós vamos estar de volta. Digo mais uma vez, que nós vamos estar de volta à TV aberta, em Floriano. Temos um projeto e vamos chegar à Teresina. Nossa televisão em canal aberto vai chegar em Teresina. E eles não vão conseguir nos barrar, porque isso foi apenas uma batalha que eles venceram. Mas a nossa guerra, ela continua. Nem que dure 5, 10 anos, mas nós vamos estar aqui todo dia, repetindo que esse senador é ladrão, que esse senador é picareta, que o Piauí não merece alguém com tanta desonestidade, com tantos processos nas costas, todo tipo de sujeira. Ele está aí, no meio. E eu não tenho medo, porque esse que agora é o 05, tem influência com o presidente. Pois essa sua influência não me põe medo. Essa influência sua, seu picareta, não me intimida. Você pode estar cantando vitória agora, mas fez, foi piorar para você, porque agora é que nossa artilharia vai ser mais pesada ainda no seu rumo. E é nas redes sociais. Nas redes sociais. Não tenho medo de vocês. Vamos continuar com a mesma luta de sempre. Não vamos arredar um milímetro. Se for para pagar, para trabalhar, nós pagamos. Nós pagamos aqui. Mas nós não vamos sair do ar. Porque a nossa audiência nas redes sociais, ela é muito grande, inclusive maior do que esses programetes que tem em Teresina, de puxação de saco. Na internet, com certeza, a audiência é maior. Então está nascendo hoje um novo projeto estadual para que a gente possa combater essa marginalidade que infelizmente tomou conta da política do Piauí e que é comandada por dois grupos. Ciro Nogueira e Wellington Dias. Se colocar os dois numa balança, fica igual. Fica igual. Agora, meus amigos velhos, meu amigo, eu também, senhor Ciro Nogueira, quero avisar aqui que se for preciso eu entrar na política também para apeitar o senhor de cara, eu vou. Eu vou de frente com o senhor. e anuncio aqui nesse momento que eu sou o candidato a governador pelo Piauí só para eu ir para o debate cara a cara e apontar o dedo na sua cara e lhe chamar de picareta. Vou repetir. Sou o candidato a governador do Piauí para poder ir para os debates e mostrar para o Piauí quem é esse Ciro Nogueira. Nem que eu não vá eleito, mas que ele também não vá. que eu consiga livrar o Piauí e esse câncer maligno. Simplesmente vamos para a luta contra esses gangsters. E nós não vamos falhar um dia aqui. O programa vai para o ar todos os dias. Todos os dias esse programa vai para o ar para que as pessoas possam tomar conhecimento da verdadeira história política do Piauí e do que está acontecendo. sem maquiagem, sem controle da imprensa. Essa imprensa é, vai, continuará sendo livre. E eu digo mais uma vez, nós vamos voltar para o ar. E mais fortes, mais fortes, porque nossos engenheiros já estão preparando inclusive para entrar em Teresina. Eu sei que o Ciro Nogueira está colocando uma televisão em Teresina. Pô, nós vamos entrar de frente, senador. Você vai ter um, eu vou ter a outra. Está entendendo? Colocou laranja lá para poder montar uma televisão. Mas não vai me calar. Mesmo por quê? Nossa maior audiência é nas redes sociais mesmo. E nós vamos continuar nas redes sociais. Está certo? E logo, logo nós estaremos de volta no...